Você é atendido em que possuir menos pode te tornar mais rico? Um dia, um lendário erimita chinês Shuyu observava uma toupeira bebendo água no lago. Ele percebeu que a toupeira, ao sentir sede, bebe apenas o suficiente para matar a vontade. Nem mais, nem menos. Apenas a quantidade necessária. A toupeira não se sobrecarrega com excessos porque isso atrapalharia seu movimento. Diferente dos humanos, que frequentemente tendem a consumir muito mais do que precisam. Podemos não beber água em excesso, mas frequentemente nos sobrecarregamos com todo tipo de posses materiais, comprando muito mais do que precisamos para sobreviver e prosperar. O consumismo também tem seu preço, já que precisa de recursos para se manter no mesmo patamar que os outros consumidores. Então, muitas pessoas estão dispostas a trabalhar até a exaustão, simplesmente para acumular o que a gente poderia chamar extensões de si mesmas, extensões de seus egos. Elas pensam, tenho mais, logo sou mais, aumentando suas posses para aumentar seu senso de identidade. Mas existe o contramovimento da sociedade consumista em que a gente vive, conhecida como minimalismo. Minimalistas são pessoas que viram as costas para o consumismo excessivo e decidem viver apenas com o necessário. Além de ser uma tendência de estilo de vida atual, o minimalismo é um conceito que as pessoas vêm praticando há séculos. Tem um senso de liberdade na simplicidade e não possuir muitos, que muitos sábios e filósofos experimentaram ao longo dos tempos. Eles perceberam que as posses não definem quem somos e que a busca contínua por coisas externas nos impede de vivenciar a vida plenamente. Então nesse vídeo vamos ver o lado filosófico do minimalismo e tentar entender por que mais é menos e menos é mais. E por que a capacidade de desapegar é uma riqueza. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e já deixa teu like, pra eu saber que esse tipo de vídeo é importante pra você e que eu devo falar mais sobre isso aqui no nosso canal. Já faz isso agora pra não esquecer e assistir o vídeo até o final. Depois dá uma olhada nos outros vídeos do canal e se tu gostar dos temas, já economizou tempo se inscrevendo no canal. Se não gostar, é só tu se desinscrever. Continuando então, o minimalismo pode ser entendido de diferentes maneiras. Em essência, aponta pra viver com o essencial, reduzindo a desordem em nossas vidas e evitando nos estender demais. Ou seja, manter a simplicidade. Só que existem modos de minimalismo que podem não atingir completamente o objetivo. Primeiramente, existe o ascetismo extremo, que visa ir além do mínimo. Por exemplo, quando o príncipe Siddhartha Gautama viveu como o asceta, ele comia apenas um grão de arroz por dia, e tu já consegue imaginar como era a aparência dele. De certo modo, consumir abaixo das necessidades é uma prática muito minimalista, pois requer pouquíssimo consumo. Além disso, esse modo de vida acompanha renúncia às posses, o que leva a uma vida simples. Mas no caso do asceta extremo, menos não é mais, mas é realmente menos, pois é o caminho para a autodestruição. Siddhartha Gautama concluiu que a punição do corpo não leva à iluminação. Então ele abandonou o estilo de vida ascético, antes de se tornar o bunda. Em segundo lugar, existe uma forma de minimalismo elegante, que se concentra mais em se livrar de objetos innecessários, e muitas vezes baratos, mantendo uma seleção de coisas muito caras. Por exemplo, uma sala de estar minimalista, ou um apartamento de 2 milhões de dólares. Nesse caso, o minimalismo ainda é usado como um meio de exibir riqueza, pois a ausência de objetos baratos e obsoletos, acentua as coisas caras que possuímos. Assim, podemos ver isso como uma forma sofisticada de consumismo, pois ainda gira em torno de status e posses, e ainda é necessário muito dinheiro para ter e manter esse estilo de vida. Essa postura ignora o verdadeiro poder por trás do viver minimalista, que é alcançar a felicidade básica, ou contentamento, com o mínimo de recursos, e estar desapegado do fardo do status e da riqueza extrema. Mas essa ideia é difícil de aceitar quando a ideologia básica da cultura consumista em que vivemos, é que menos é menos, e mais é mais. Isso tudo tem a ver com a forma como valorizamos coletivamente o status social. E esse status social não é medida pela virtude ou espiritualidade de alguém, mas pelo carro que dirige, pela casa em que mora, pelos móveis que possui e pelas roupas que veste. O que temos parece determinar nosso lugar na hierarquia de dominância. Assim, uma sociedade é uma santidade à riqueza, A igreja é o shopping e a oração é o consumo. Aqueles que ousam rejeitar esses elementos sagrados vão ser vistos como blasfêmos. Só que a alegria de viver de formas simples pode superar os aspectos negativos. O imperador Yao considerava o elemento Shuyu com o maior respeito, tanto que estava disposto a entregar o seu trono. Mas Shuyu, que vivia uma vida solitária e tranquila à beira do rio, recusou, dizendo para o imperador que não precisava de tudo sob o céu e disse para ele. Quando o pássaro alfaiate constrói-se um ninho na floresta profunda, ele usa não mais do que um galho. A história de Shuyu pode ser encontrada em texto antigo chinês atribuído ao filósofo taoísta Xuanzi. O eremita que vive na pobreza recebe algo que muitas pessoas só podem sonhar, que é um império inteiro sob seu comando. Mas a história nos conta que ele escolheu viver como eremita em um lugar solitário. Shuyu provavelmente percebeu que o poder vem com grande responsabilidade e que governar o império não iria permitir viver uma vida simples e tranquila. Quanto menos você possui, menos você pode perder e menos tem com o que se preocupar. Lao Tzu escreveu a seguinte coisa no Tao Teichin. Se você superestimar as posses, as pessoas começaram a roubar. Não exiba seus tesouros ou as pessoas ficarão invejosas. Ter muitas posses requer proteção adequada. Por isso, vemos que pessoas ostensivamente ricas vivem muitas vezes com medo, escondidas atrás de muros em condomínios fechados. Por outro lado, ao não possuir muito, a gente economiza muito tempo e energia. Não precisamos cuidar de nossas coisas caras e elas também não nos distraem. E ainda somos capazes de encontrar alegria no mundo, pois não precisamos possuir o que desfrutamos. Por que precisamos de um jardim de mil metros quadrados se podemos passear no mar? Por que precisamos de uma mansão com seis quartos se podemos viver uma casa pequena e barata e desfrutar do mundo lá fora de graça? Por isso que o filósofo transcendentalista americano Henry David Toreal deve ter pensado também quando decidiu viver em uma cabana na floresta perto do lago Walden. Toreal escolheu uma vida simples porque acreditava que isso poderia levar ao crescimento espiritual. Em essência, uma vida minimalista facilita a equanimidade. Quando as despesas de vida são baixas, não precisamos trabalhar igual louco e podemos passar mais tempo desfrutando do mundo ao nosso redor com um senso de contentamento. Não é isso que a liberdade realmente significa? Então do que realmente a gente precisa? Onde está o caminho do meio entre o ascetismo e o consumismo que o minimalista procura? Ao longo da história, vários filósofos moldaram seu estilo de vida minimalista de maneiras únicas. Pega por exemplo Diógenes o cínico que vivia um barril sem posses. Fala que por um tempo ele tinha um copo para beber que ele jogou fora quando viu uma criança bebendo com as mãos e comentou Uma criança me superou na simplicidade de viver. Além disso, Diógenes não tinha vergonha e não se portava com o que as pessoas pensavam dele. Seu estado de desapego dos bens mundanos e das opiniões alês o tornava invencível. Ninguém podia machucar ele. Mas para aqueles que não querem viver um barril nas ruas e preferem uma vida mais integrada que não os torne párias, tinha uma receita mais prática para viver um minimalista inventado por um filósofo chamado Epicuro. Epicuro criou uma hierarquia de necessidades que nos mostra quais desejos devemos buscar e quais devemos evitar. Desejos naturais e necessários como comida, abrigo e conexão humana são aqueles em que devemos nos concentrar. Além disso, esses desejos naturais são geralmente fáceis de ter e também tem limites naturais, o que significa que são saciáveis. Os desejos que devemos evitar, ele chamou de desejos vós e vazios que incluem poder, riqueza e fama. Esses desejos ele considerava desnecessários, antinaturais e impossíveis de satisfazer, pois não tem um limite natural. Agora, Epicuro também nos faz pensar e valorizar o que temos e parar de focar no que nos falta. Ou como ele diz, Não estraga o que você tem desejando o que você não tem. Lembrar que o que você tem agora já esteve entre as coisas que você só esperava em ter. Pode existir uma grande alegria em ter pouco, ao contrário da vida daqueles que buscam consumir infinitamente, trocando suas próprias vidas para aumentar sua autoestima, para se sentirem aceitos em um mundo onde a quantidade de coisas que temos define o quanto são dignos. Para o minimalista, essa é a própria definição de uma vida miserável. O minimalismo deixa de lado as ideias convencionais de riqueza e status, sabendo que a verdadeira riqueza está dentro de nós e o status social não é apenas um luxo desnecessário, é também difícil de ter, fácil de perder e em grande parte fora do nosso controle. Em vez disso, os minimalistas escolhem viver de forma simples, porque sabem que a capacidade de se desfazer de todos esses bens mudantes é onde reside a verdadeira riqueza, a alegria de uma vida simples e fácil. Para eles, a simplicidade é a forma máxima de sofisticação. Como o tutorial afirmou, estou convencido, tanto pela fé quanto pela experiência, que manter-se nesse mundo não é uma dificuldade, mas um passatempo se vivemos de forma simples e sábia. Se você gostou do vídeo, já deixa teu like e se inscreve no canal se ainda não o fez como te falei no começo. E compartilhe esse vídeo com um só amigo teu. E também, comenta tua opinião, pois a partir dela eu analiso se ele te ajudou de alguma forma. Mesmo se não tiver gostado, pode clicar no botão de dislike. Tu não é obrigado a concordar comigo, porém te peço para comentar o que não gostou, porque desse jeito eu posso aprender contigo, ter outra visão e melhorar nos próximos vídeos. Eu ganho, tu ganha, e outros que assistiram o vídeo também vão ganhar com a gente. Confira o primeiro comentário fixado também, porque talvez eu tenha deixado alguma coisa especial para você. Já que ficou até aqui, o YouTube escolheu o melhor vídeo para você assistir agora. Tá na tela pra você.